Uma mulher de 35 anos morreu num grave acidente ontem à noite na Avenida Brasilusa, no Parque Estoril, em Rio Preto. Esse acidente mobilizou policiais militares e também o corpo de bombeiros. Deixa eu falar com a Melissa Alcântara mais uma vez. Já se sabe a dinâmica, já se sabe como teria acontecido o acidente, Mel? Olha, casa, na versão do motorista, ele vinha por essa rua aqui e por algum motivo que ele desconhece, perdeu o controle da direção quando chegou na Avenida um carro que ele não sabe dizer as características, bateu na lateral da caminhonete dele e jogou a caminhonete aqui no canteiro central onde ele acabou atingindo uma árvore. Essa foi a versão do motorista. Mas testemunhas contaram uma versão bem diferente e a versão das testemunhas é reforçada pelas câmeras de segurança que tem aqui na Avenida. As testemunhas contaram que ele seguia aqui pela própria Avenida Brasilusa e ali na rotatória ele vinha em alta velocidade por conta da velocidade ter então perdido o controle da direção e teria invadido, a gente tem imagens até desse momento, teria invadido aqui o canteiro central e passado entre a árvore e aquele apoio ali de ferro. A árvore, olha só, a gente tem uma noção aqui como ela ficou descascada, como ela ficou onde justamente a caminhonete bateu. A caminhonete passou bem aqui no meio entre a árvore e essa grade de ferro passou aqui, estourou um pneu e foi parar aqui na rua. A caminhonete parou aqui na rua, ele percebeu que não poderia dirigir por mais muito tempo porque estava realmente com o pneu estourado e ele acabou encostando ali do lado. Aí as pessoas já começaram a chegar, a gente tem até vários vídeos que mostram ali aquele momento depois do acidente, a vítima Renata Batista morreu na hora, no local com impacto. Ele ficou ali lamentando o que tinha acontecido, os dois segundo familiares eram namorados. A caminhonete ainda está aqui, viu, Casa Grande? Ela ficou realmente bastante destruída, principalmente ali do lado da passageira. Os familiares ainda estão aqui tentando entender essa tragédia, tentando entender tudo o que aconteceu. Eles inclusive me contaram, não é? Em uma das imagens mostra aí uma caixa de cerveja aqui atrás na caminhonete. Os parentes me contaram que durante todo o dia o casal ficou em um bar ali, eles realmente estavam bebendo durante todo o dia e estariam voltando ali para casa nesse momento em que aconteceu o acidente. O motorista se recusou a fazer o exame do bafômetro. Quando a perícia chegou ali para fazer também o exame clínico, ele já estava imobilizado, já estava com o colete cervical, já estava deitado e esse exame clínico também foi comprometido. Ele foi levado para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto, onde permanece internado. A gente não tem atualização com relação ao estado de saúde dele, mas ele permanece internado. O corpo dessa passageira da Renata Batista deve ser enterrado amanhã no cemitério São João Batista, aqui em Rio Preto também. O corpo ainda não foi liberado, ainda está no IML. E realmente essa imagem choca, viu, Casa Grande? Eu estava de longe, eu falei, não vou querer chegar lá pertinho antes da hora do ao vivo, mas a imagem realmente choca, a caminhonete completamente destruída. A gente viu que realmente tinha bebida aqui no veículo. A velocidade, segundo testemunhas, era muito grande. O pneu ali com impacto, ele na hora que subiu no canteiro central estourou. E essa tragédia, realmente uma moça, uma jovem de 35 anos de idade perdeu a vida. Ele está hospitalizado e nessa situação, realmente agora, a polícia vai investigar tudo o que aconteceu, todos os fatos que envolvem esse acidente, Casa Grande. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, meu, se confirmar da informação de que o motorista realmente estava com bebida dentro do carro, enfim, todos os detalhes, né, que a polícia realmente é quem vai bater o martelo de toda essa história, isso mostra, gente, que aquela mistura de álcool com direção nunca combinaram e não vão combinar nunca. Não faz o menor sentido. A pessoa tem que ter a consciência, tem que ter a responsabilidade. Se vai ingerir bebida alcoólica, chama um carro por aplicativo, vai de carona com alguém que está em condições de dirigir. Por quê, Mel? O detalhe é aquela velha história. O pessoal bebe e fala, não, eu estou bem, estou tranquilo. Sempre tem um machão que acaba achando que está tudo em ordem. Mas os reflexos ficam comprometidos. Muitas das vezes o senso de profundidade, enfim, o senso de direção fica muito mais lento e provoca acidentes como esse, como a gente está vendo. O pessoal que conhece a Brasilusa sabe que tem esses piscinões, né, todo o sistema de escoamento de água no meio da avenida, o que também faz com que tenha a rotatória que a Mel mostrou ali um trecho anterior e essas imagens lamentáveis, né. Airbag do veículo foi acionado, é um veículo de grande porte, uma caminhonete com uma boa estrutura, né. É uma caminhonete bastante segura. A gente observa como ela ficou completamente destruída lateralmente, aí provocando uma morte. Gente, as pessoas têm que entender o seguinte, veículos são armas nas nossas mãos. A gente tem que saber muito bem como utilizar o veículo para que não coloque a vida de ninguém em risco e de pessoas aí que muitas das vezes de nada tem a ver com a história e acabam sendo mortas, enfim, em situações de acidentes tão recorrentes na região. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.